Como criar conteúdo de qualidade? Vem cá que a Tati explica. Muitas pessoas acreditam que qualidade trata-se apenas de qualidade de imagem e qualidade de áudio, mas não. Existe também a qualidade do estilo do conteúdo. E você precisa entender que um conteúdo com qualidade é um conteúdo que possui bastante engajamento, que é um conteúdo que retém a atenção do teu público. Tudo também vai depender do estilo do seu público, do que seu público de fato gosta. Então, se o teu conteúdo é um conteúdo interessante, é um conteúdo que retém a atenção e que gera uma alta taxa de interatividade, pode ter certeza que ele é sim um conteúdo de qualidade. Para você criar um conteúdo de qualidade, primeiro ele precisa ser nichado, precisa ter um assunto específico, você sempre precisa manter a frequência nas tuas publicações, você precisa sim utilizar as trendes do momento, as músicas que estão em alta. Seu conteúdo precisa ser um conteúdo ou de entretenimento ou um conteúdo de educação que agregue na vida das pessoas que te assistem. Gostou desse vídeo? Já me segue! Gostou desse vídeo? Já me segue!